Há dois anos, Márcia trabalhava como cozinheira em um restaurante de Matias Barbosa, quando a panela de pressão explodiu, atingindo o rosto, cabeça, braço e peito da profissional. E estava um barulho meio esquisito na panela. Eu fui dar uma olhada, aí eu achei que não estava muito legal. Quando eu voltei de novo perto da panela, que eu ia virar ela para desligar o fogo, não deu tempo. A panela se soltou. Na hora da explosão eu estava muito próxima, né? Então eu tomei mesmo aquele banho com caldo, né? Então foi a queimadura, foi da cabeça até os ombros, braço, afetou bastante. E no meu caso, graças a Deus, eu não fiquei com cicatrizes. Só pouquíssima coisa no braço, mas coisa mínima. Por ano, no Brasil, cerca de 150 mil pessoas são internadas devido a queimaduras. O dado é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Existem três tipos de queimaduras. As térmicas, causadas por fogo, líquidos quentes, vapores e radiação. As químicas, por substâncias ácidas e alcalinas. E as biológicas, que podem ser por água viva, taturanas e outros animais. São três os graus de queimaduras. No primeiro é afetado apenas a superfície da pele. Já no segundo é atingido duas camadas. Já nas de terceiro grau, ocorre a destruição de tecidos e nervos e pode ser preciso recorrer a enxertos. O cirurgião plástico Antônio Lucinda fala que as queimaduras domésticas são as mais comuns e chama atenção para os perigos dentro das residências. A primeira coisa é tentar colocar os botizões de gás em áreas arejadas. No segundo aspecto, com relação à cozinha, é considerar como território proibido para crianças. Mas, não sendo possível, alguns cuidados. Por exemplo, no fogão, aqueles líquidos ferventes, água com açúcar para café, sopas, caldos, devem ser sempre colocados nas trempos posteriores, nas trempos de trás, invariavelmente com os cabos virados para trás. Com a pandemia de Covid-19, o uso mais frequente de álcool para higienização, os casos envolvendo queimaduras aumentaram. Falta impressão de que o álcool gel não é incandescente. Ele queima. Acontece que a chama dele é praticamente inaparente. Isso é perigoso. A pessoa passa um álcool gel, vai manipular um fogo, acender um cigarro, alguma coisa assim, o que pode levar a uma queimadura. Costumes como colocar gelo no local e passar pasta de dente não são recomendados. Essas ações podem agravar ainda mais o quadro. Lavar o local com água corrente é a melhor alternativa. Colocar, esperar resfriar para acabar com a ação do calor que permanece ali com o líquido crente. Tchau.